Clique Musical. Com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais, você também conta com serviços de instalação de aplicativos, impressão de boletos, gravações de músicas. Venha para a Clique Musical, a mais completa, na Avenida Lions Internacional. Venda o seu ouro com segurança. Exija sempre a nota fiscal. Venha para a Ouro Law. Ouro Law, experiência comprovada há mais de 30 anos, lado a lado, com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região. Alguns simpáticos chegaram em uma residência na zona rural aqui de Peixoto de Azevedo. É a Estrada 163 que dá acesso a essa fazenda. Renderam toda a família, pegaram todos que estavam na residência de refém, levaram alguns pertences, aproximadamente 2.500 reais em dinheiro, e na fuga pediram a chave da caminhoneta, um S10 branca, e saíram em rumo ignorado. Na manhã do dia seguinte, as pessoas vítimas desse roubo, desse furto, esteve na Polícia Militar para estar confeccionando o BO, boletim de ocorrência. Isso, na manhã do dia 10, a vítima procurou aqui o quartel da Polícia Militar, alegando que no dia 9, havia acontecido um roubo na sua propriedade, onde os indivíduos chegaram encapuzados, pedindo dinheiros e joias. De imediato, eles entregaram seus pertences, dinheiro e joias, e alguns aparelhos celulares, e na hora que amarraram as vítimas e na hora que estavam deslocando para ir embora, levaram ainda o seu veículo, uma S10 branca. E aproximadamente quanto em dinheiro e como que é essa caminhoneta? Segundo a vítima, foi aproximadamente 2.500 reais em espécie, e é uma S10 branca, modelo 2012-2013. Tá aí. Pessoas entraram numa residência na zona rural aqui em Peixoto de Azevedo, num sítio, renderam toda a família e levaram alguns pertences, dinheiro e a sua caminhoneta. E o alerta que fica é uma caminhoneta S10 branca, pode estar transitando mesmo na área urbana ou na área rural de Peixoto de Azevedo, que é produto de furto.